Aí, rapaziada, as casas, as casas, nós estamos no chão das casas aqui, rapaziada, ó Nós estamos passando aqui em outra ponte, mais casas ali do outro lado Aí tem mais vídeo, rapaziada, então aí tem mais vídeo, fica até o final desse Posso ser com sorte de informação top que eu andei sabendo aqui sobre o país Vocês vão curtir pra caralho Top, mano, o estilo do país aqui é como os Estados Unidos É bizarro Na faixa, na BR que os caras tem até 6, 7 faixas Os caras botam aqui pra atorar e pra andar, olha com 6, 120 aqui, dá uma paradinha quando não se amarram Olha os caras aqui e botam pra andar, mano, olha na máquina aqui os caras Jettazão ali, dá um spike, coloca um turbinado pesado ali na frente Olha aí Gostando um pouquinho como é que é as casas pra vocês O estilo aí, ó O estilo Hã? Vai vendo, rapaziada, o estilo das caras aí Maravilha Maravilha, mano, gostei Tá de boa Porque tem meu voto, viu? Não é puxar a sardinha pro saco não, não é porque eu tô aqui não, rapaziada Tem meu voto, viu? Gostei muito, gostei muito da pegada, do estilo de vida dos caras, os caras botando pra descer Correndo atrás de ganhar a vida, botando pra descer, não tem aquele negócio de mortação, agindo negócio devagar Muito bom o país, gostei muito, os caras botam pra gerar, rapaziada Aí, ó, é como aquelas BR do Brasil, a gente tá no engarrafamentozinho aqui e no engarrafamento ali do outro lado, ó Tamo acompanhando, rapaziada, ó aí, BMzão aí, os caras andando aí de BM, top da Mercedes lá na frente, tamo se bora, tamo juntou E aí, rapaziada, como é que a gente tá, ó Mostrando mais um da turqueta pra vocês, ó E aí, a galera motoboy não tô indo pra descer, viu rapaziada É isso aí, mano É meu voto aí, meu abraço aí, meu positivamento pra galera motoboy aí, pra descer em qualquer lugar do mundo, tá certo Não precisa desse jeito A banderola aí, rapaziada, a banderola Show de bola, tá de parabéns, viu? O Kia aí, tá de parabéns, viu? Muito bom, infraestrutura, os carros muito novos A gente tá vendo um pouquinho os prédios da época medieval, né? Um pouquinho da estrutura, mas é Europa, né, mano? Entendeu, né? Mãos de carro, tudo novinho, galera na rua pisado, muito ano pra descer É, né? O parque da criança, ó Pensa também na infraestrutura pra criança Show de bola, rapaziada Show de bola mesmo, tá de parabéns, viu? A Turquia tá de parabéns Aí eu trabalhei É, mas a polícia aí Polícia Ó, a polícia aí da Turquia, rapaziada Não pode filmar eles não, rapaziada Não pode filmar eles Eu tava filmando Pessoal trabalhando, ó, um tanto pra descer Olha aí, rapaziada Que monumento aqui Olha aí, pois o castelo, mano Cê tá doido Looks like a castle, baby Looks like a castle, baby Com a banderola aí Olha o castelo aí Castelo de Grace, rapaziada Olha Massa, viu? A estrutura top Viu, mano? Vou tirar uma bocada de foto aqui Aí Pois é, rapaziada Fui filmar ali O pessoal ali Da zona ali Os homens ali Mandaram descer ali A câmera Não podia não Olha como é que você vai ter a cunha aqui, rapaziada Olha como é que você vai ter a cunha aí, ó Pera, né? E aqui é o lado europeu, viu, rapaziada O lado europeu, viu? Olha aí, ó Tô gostando, viu, rapaziada Tô gostando Tô muito gostando mesmo, viu? Tô muito gostando aqui da cidade, viu? Bizarro Tem cara na rua Botando pra descer Aqui é mais bizarro que a Nauzalândia, rapaziada Na minha opinião Muito bom, mano Muito bom Quero depois comer um cachorro queimado aqui Quebrado aqui Seguindo dos cabos, rapaziada Tá pra descer Então é nóis Vai acompanhando aí, rapaziada Muito bonito Olha esses prédios aí, mano Você tá bom Bom, o castelo ali Foi a chave do vídeo Ficou o ouro do vídeo O castelo ali que eu vi Show de bola Olha a bandeirola, rapaziada Os caras aqui são Meu irmão, são patriota, cara Oi, 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 rapaziada Olha a galera montando carro Galera montação as coisas no carro É um paredão Os ônibus índios viajam Você quer pegar um... Não, ali não é rodoviária, não Você sabe que era rodoviária Mas oi, rapaziada Tá doido, filho Turquia, meu irmão Tamo nas Europas Segura a fraca O pai tá com o bravo, meu irmão Tamo na Turquia, rapaziada É um paredão Eu gosto de comprar Se não sabe o museu Eu amo Turquia Turquia Estambulista é Turquia, rapaziada Aí, rapaziada Os manequinhos, o pai Ficou como no Brasil Galera aí Galera aí Como se fosse do centro No Brasil, né É massa você vê um pouquinho da periferia dos caras, vê um pouquinho dos costumes dos caras, aí o motoca aí, bota para cima o motoca, tamo junto, para não irmão, bota para a manivela, aí o pessoal se veste aí, ó, vestido, né, tipo, uma touca, né, tem tipo uma touca, as mulheres, né, cobre o rosto, aí, como se fosse uma lojinha daqui da Europa, parece que a gente tá no centro, rapaziada, nós chegamos no centrinho aqui, no centrinho, tem algum lugar, fica no vídeo, deve ficar um pouquinho longo, mas o vídeo é bom, viu, rapaziada, em breve aí, vou tá trazendo aqui, sei aqui como é que eu trabalho, dá para o cara chegar de turistão, botar para descer, botar para descer, se o país é receptivo, se dá para juntar uma grana boa, se junta um dinheiro bom, é, rapaziada, não é show de vida, tô gravando esse cara na cara de madeira, viu, vlog é raiz, e aí, that's nice, that's nice, but, é, rapaziada, show de bola, tô gravando a cara de madeira, rapaziada, fazendo vlog mesmo dos caras, aí, tá tipo como se fosse, é, no centrinho, né, um centrinho aqui, tá tipo um centrinho, e aí, o meu papi é só se verte, ó, só se verte esse jeito aqui, e o pior que tá calor, cara, aqui não faz frio aqui no Zé Lândia, aqui é fresco, mano, É quente, é quente, rapaziada Dá pra usar camisetinha, viu? Dá pra usar camisetinha tranquilo Isso aí, rapaziada Vai estar nas europas, filho Olha as louronas ali, vou ter pra descendo Vixe, brasileiro, fica tudo doido Maravilha, viu? Maravilha Isso aí, como é que o pessoal se veste ali, ó Capuzado, né? As mulheres aqui, né? Olha o taxinho aí, o taxinho, rapaziada Turquia, mano Turquia, tamo lá na frente eu trago mais Faz que a gente vai pegar um trânsitozinho, eu trago mais lá na frente Aí, rapaziada, aqui é o metrô Tem o metrô ali no outro lado, que acabou de passar Aqui é o metrô, ó As manderolas Pessoal aqui, meu irmão, o pessoal aqui é patriota, mano Tô pra ver o Brasil Ser patriota desse jeito e vão os caras aqui Então, me parabéns, viu, mano? Parabéns, Turquia Mas, porra Maravilhoso, mano Não quero falar, não Galera é patriota Veste a blusa mesmo, viu, rapaziada? Aí Galera bizarra, rapaziada Tanto pra descer, ó Ó o trenzinho ali Ó a cidade ali no outro lado, rapaziada Cê tá doido, filho Cidade ali no outro lado Ali é o metrô, rapaziada O metrô aí, ó Os caras botando pra gerar Os barquinhos ali no outro lado Aí tem mais Tem mais aqui como fosse esse Universidade, aqui é a Universidade, ó Que é a Universidade, mano Que é a Universidade Da tua filha, mano Porque tem um calendário de vai azul aqui também, viu Porque tem um calendário de vai azul aqui também, rapaziada Olha aí, mano Eu vou Lembrando, rapaziada Do paraquedas aqui Lembrando Vou conhecer um brasileiro Vou entrevistar um brasileiro Que mora aqui, viu Olha o mosque ali, rapaziada O mosque deles aqui, ó O motorista aqui Tá falando aqui Tá vendo? O companheiro aqui que tá dirigindo pra nós Levando aqui a gente lá pra nossa acomodação Tá falando aqui pra gente Aqui é um mosque aí, ó Tem um mosque grandão Que a gente vai mostrar aqui um pedaço Aí, ó Eu conto você a área comercial, né A área comercial da Turquia Mano, maravilha, mano Maravilha, maravilha, maravilha Parabéns, viu Parabéns, Turquia Parabéns Vocês estão vestindo a blusa Quem veste a blusa Não veste por Só por vestir, né, mano Aí, ó O lugarzinho A gente tá com uma Um chopezinho Pá Um negócio com a gatinha Show, mano Show Aí os anjoszinhos Da Turquia Pá Parece que a gente tá no centro, rapaziada No centrão 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 Ó, a gente pede pro centrão A gente tá no centrinho Sai pro centrão Lembrando, viu Aqui, talvez Eu vá comprar o meu e-bud Da época Depois eu vou pedir o caba Pra me levar lá Não hoje Que eu preciso dormir, né, rapaziada Cheguei hoje Ainda tô gravando aqui pra vocês Ó, que dirigido Tá paciente Ó, o menino na vespinha ali Tá no padecer Ó, o motoqueiro aí Tá certo, rapaziada Tá no... Tá pra descer, guerreiro Tá entendendo, rapaziada Ó, como é que é, ó Tá entendendo, né Muito bom Aí, aqui a gente tá se dirigindo Pra acomodação Como é o primeiro dia que a gente chegou Que é filho de Deus, né Eu preciso descansar Mas no segundo dia aqui Eu vou procurar Onde é que eu compro Os equipamentozinho Então, o smartwatch aqui da... Ó, o cara que tá gravando No livro do lado Da app, viu, rapaziada Então, cola e copia aí, viu Aí, segue muito vídeo aí Aqui da Turquia Estambul Olha como é que o pessoal se veste aí Tá entendendo, rapaziada São europeus, viu, rapaziada Tá aqui no sábado, viu Então, cola no canal Vai tá saindo aí Vou tá entrevistando a brasileira aqui Que mora aqui na Turquia Vai dizer como é que é a vida Se é difícil Se chegando aqui Se legaliza Quanto ganha no trabalho Então, a gente vai trazer Todas as informações aqui Não estamos soltando turista não Estamos trazendo informação top E Turquia Não precisa de vir pra brasileiro Só com passaporte Você entra aqui dentro Viu, rapaziada Lembrando Paz da Europa, viu Tamo junto Salvando tudo nosso É, rapaziada Mostrando o mosque aqui pra vocês, rapaziada É o mosteiro aqui deles É o mosque Mas que é o mosteiro deles aqui Um dos principais aqui Da Turquia O que temos Hugh? Um dos particais Um dos locais Um dos locais Um dos locais Um dos locais Nimosk 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 E aí rapaziada É o nome do Nimosk E aí Estambul rapaziada Olha o nome ali Istambul Estambul rapaziada Chegamos Nós estávamos na cidade e eu nem sabia E é bizarro viu rapaziada Bizarro a galera aqui viu Não brinca não, a galera aqui é bizarro Tá cheio direto Negado usando tá cheio direto O The Food's Van Life Olha rapaziada a comida minha mulher Tá morrendo aqui atrás Da comida, dizendo que a comida Tá gostosa e não pode comer Mas you can eat E aí E aí Olha Olha o migo daí Tô dizendo aqui que ela não pode comer Somente eu que vou comer em breve Então é nois, vamos acompanhando aí rapaziada Tamo no trânsito aqui mas vou tá mostrando Ó tem outro moscas ali também em cima Tá vendo Olha rapaziada Que é o áudio né Os áudio correndo Ai rapaziada Aqui é o moscas Olha a gente tá lá Aqui é o moscas E a gente vai vir naquela feirinha ali depois viu Vou testar as comidas aqui Pra ver se o negócio é bom Então aguarda aí, confia Já a gente tá voltando aí Vai por mim, Turquia pode ser um país bom pra você Beleza? Depois vou trazer mais informação A gente sobre a Turquia aqui pra você A gente tá em Istambul agora A gente sauda a Sérbia A gente tinha chegado em Sérbia Agora a gente tá em Istambul Então salvamos tudo nosso E aí já estão voltando Um pouquinho da lateral aqui pra vocês Do moscas Eles aqui rapaziada Top hein Pras motinhas rapaziada Não precisa usar o capacete Só motos que mais são entrada né As pequenininhas não precisa usar Top hein Aí ó Taxinho da área Regional Mais um pouquinho do moscas aí pra vocês É rapaziada O metrôzinho aqui Vou mostrar pra vocês O Turquia aqui da Turquia Ele tá no trânsito Mas mostra o metrô Topzera aí ó Altidão né rapaziada Mostrando aí Perfuma e grifo né Aí ó Altidão mostrando a grifo né Não é Amazon né Mostrando na Amazon aí Olha aí rapaziada Olha aí rapaziada Aqui é É tipo como se fosse um restaurantezão Um chibato aí Tipo Castelizado Topzera né mano Tipo um castelo Esse restaurantezinho de trás Aí ó né Aí ó Aí tá Segura papai Europa é top viu mano Europa é top A construção As informações Da Putz traz das histórias Das construção Mano é Magnífico É doido É né Maravilha mano Maravilha Maravilha Estamos se dirigindo pra nossa acomodação aí Rapaziada Estamos de uma hora de pista ainda Pegando um trânsitozinho Mas é isso aí Vamos que vamos Tudo nosso Vamos embora por aqui Tamo junto Muito bom a banda Sinalzinho tem que respeitar né Os dãozinho vermelho Deixar o cabeça achatado passar aí Epa Vem lá rapaziada Aí ó Olha os carrinhos Olha os carrinhos mesmo Como é que chama rapaziada Como é que chama rapaziada Que detalhe esses carrinhos aí Legal que o sol Show de bola Maravilha mano Tá de parabéns viu Parabéns pra Istavu Turquia Tô do atleta Foder Very good Parabéns Parabéns A Turquia É um golfzinho É um golfzinho Mas tem golf também Um golfzinho Um golfzinho aqui Pá E o caminhãozão Controlando O motorista do caminhão aí E a galera educada Vem rapaziada Todo mundo que eu vejo Como for rapaz Olha o cabão sem capacete ali Olha o cabão sem capacete O cara na pista da fria O cara deu legal né Outros caras também O motorista também Deu legal Muito bom Os caras são bem educados aqui Bem receptivos Foi a impressão que eu tive Vem rapaziada Então são bem receptivos eles aqui Como é que as caras são? Sei Galera as vezes eu fico me perguntando Assim Assim As minhas origens né Avô do meu avô É tipo um viaduto aqui Viaduto não no túnel não É a banderola aí A banderola furida Desse pai é bonita Entendeu? É apesar do que me perguntando Meu pai O pai do meu pai A mãe A mãe Da minha mãe De o que é que eles vieram Eu sou um cara Que eu não sou muito pardo Eu sou pardo né Eu sou muito preto Mas também não sou muito pardo Mas É o sangue Vem misturado aí Como eles são patriota Mano Bandeiro em todo lugar Mano Então eu fico me perguntando O que é que eu vi? Será que eu não vi um pedacinho Também de Istambul? Um cara sabe porquilo Um pedacinho de outro país Da Europa Porque Por exemplo o Brasil O Brasil é a maior parte do Brasil São colonizados por italianos São colonizados por italianos É uma boa parte do Brasil Eu vim pensando E eu? Eu vim de onde talvez? Fico pensando assim Será que eu sou um pedacinho da Turquia? Dos países que eu faço Eu sou um pedacinho do Qatar Aí Como é que as caras Então Me perguntando Olha os caras atrapalhando aí Os caras vão aparecer Então fico pensando Será que eu tomei um pedacinho da Turquia? Dos meus antepassados Moraram aqui No foro daqui também Talvez eu fico pensando assim Pelos países que eu faço O que eu sei A minha avó É meu bisavô Meu vô não bisavô Mas antes deles eu não sei Eu não tenho no coração Não tenho memória Então eu penso muito nisso Eu não tenho no coração Umas casinhas Tiro as casas Então eu penso nisso também Eu não tenho no coração Eu não tenho Eu não tenho Eu estou mostrando muito É uma vibe assim diferenciada É uma vibe assim diferenciada É uma vibe assim em casa É uma vibe assim em casa É uma vibe assim em casa Que eu estou passando Só uma É uma vibe assim em casa Tá indo Criando a trampa Onde eu tô andando Tô vendo obra mano Onde eu tô andando Onde eu tô andando rapazes Tô vendo obra Muito bom país Bem estruturado viu Muito show Turquia, Estambul Estamos juntos Aqui da Turquia A vibe é diferenciada Estou curtindo Parabéns Parabéns Muito bom Muito bom Massa demais Aqui é com força aeronáutica da Turquia Topzera, topzera demais E está me metendo pau na mãe Pau na máquina direto Olha aí rapaziada Os carros da Turquia Outros modelos Tem vários outros modelos Topzera 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 Lá em cima fica topzera Muito bom Muito bom mesmo Maltopim, Maltopim Maltopim Turquiscat Topzera Turquiscat Topzera Ah rapaziada Aquele carro que eu mostrei pra vocês É da própria Turquia Viu Quem faz é só eles aqui Tem um tipo de carro Que é só eles que criam aqui Então aquele carro era deles mesmo É um carro sofisticado Viu Carro muito bom Olha os nossos guerreiros aí Os turqueiros aí Tamo junto Rapaz Magnífico Rapaz Tanta coisa aqui Que às vezes eu fico até de gravar Rapaziada Mas magnífico Rapaz Parabéns Super comércio Ser brasileiro Quer vir pra Turquia Mano País bom Chegou na fronteira Carima passa tranquilo E trabalho tem Rapaziada Que eu vejo a movimentação Da galera na rua Viu É muito Rapaziada Shopizão aqui Uns mall Shopizão Tem um biquíndio Eles também É tipo um fosso mall Tá vendo rapaziada Não fizeram a galera No ponto de ônibus No fluxo aí Uns trabalhando Vindo os trabalhos Tá vendo Tentando pra descer A galera Não para não Entrando numa ruazinha Aqui Tá Daquele jeitão Olha como é que eu estive Na rua Top Mano Top O estilo da galera De se vestir De andar Tá vendo É muito bom Aqui é Europa Viu rapaz Adê Europa É Europa Tamo junto A vez Muito top A galera Aqui Tá bom Top Zera Demais Europa Show Top Zera Vamos que vamos Lá na frente Eu vou trazendo Mais coisa Pra vocês Pessoal Tamo junto Faz que o buzinão Aqui A galera Dar um buzinão Aqui É normal Rapazada É um modo De alerta A galera Não entende Como fosse Um Olha Um parquinho Pra criança Galera Não entende Assim Pela maldade Aqui Um buzinão Aqui pros caras Você der um buzinão Atrás É como fosse Um modo De alerta Pros caras Os caras Correspondem Positivamente É que é A nossa acomodação É esse aqui Rapazada Ó Onde ele entrou No estacionamento Aqui Nesse prédio Nesse estrutura Aqui Nesse estrutura I'm gonna try Iolo Iolo You think Iolo Yeah But if he's Taking us To the To Baia See É a pausada Como é aqui Os prédios E as casas Procurar Um estacionamento Tem uma De repente Um esenamento Ae Um esenamento Todos os E Um esenamento Ae O O O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri